E o Tribunal de Justiça de São Paulo negou o recurso do Ministério Público e decidiu manter o empresário Luciano Justo em liberdade. Para você que não se lembra, o Luciano Justo é aquele empresário que se envolveu num grave acidente que matou um comerciante, o seu Alcides José Domingues, em março deste ano. Lembra comigo esse caso. A decisão do Tribunal de Justiça foi unânime. O empresário vai responder em liberdade, mas foi proibido de deixar o país sem autorização judicial e deverá entregar o passaporte. Luciano Justo foi denunciado por homicídio doloso, duplamente qualificado e fraude processual. O acidente foi em março deste ano. Luciano dirigia um Mustang pela Avenida Brasília quando bateu violentamente no carro do comerciante Alcides José Domingues. O empresário foi preso em flagrante, mas pagou R$ 17 mil de fiança e foi liberado. Segundo o Ministério Público, Luciano estava embriagado e dirigia acima da velocidade da via.